Olá, eu sou o Luiz Castro do Aluga Fácil e hoje eu vou mostrar a você como é simples você realizar uma compra na internet utilizando o cartão de débito que nós estamos solicitando para os nossos clientes. Esse cartão de débito é um cartão que tem a bandeira internacional Visa, ele é aceito praticamente em todos os estabelecimentos, não só aqui do Japão, mas também fora do Japão, tá certo? Bom, então eu estou aqui no meu celular, no canto inferior esquerdo, eu vou acessar aqui o aplicativo Wish, é um aplicativo famoso, muitas pessoas realizam compras na internet utilizando esse aplicativo, o aplicativo ele é representado ali pela letra W, em azul, Wish, então vamos acessá-lo. Bom, vou clicar aqui no aplicativo, como eu falei, muitas pessoas estão utilizando esse aplicativo para realizar compras na internet, esse aplicativo possui diversos produtos, tanto masculinos quanto femininos, então eu estou aqui na busca, aqui existem diversos produtos, se você reparar no canto inferior direito, tem o ícone de um carrinho, um carrinho de compras, então eu vou clicar aqui porque a Simone já deixou um item ali reservado no carrinho, então vamos clicar aqui no carrinho, bom, então esse é o item que ela selecionou aqui, seria um nail art, uma arte ali para unha, um utensílio feminino, enfim, então se você notar, eu já cadastrei o meu endereço para agilizar aqui o vídeo, então no canto superior esquerdo, enviar para, que seria o endereço, para onde eu vou enviar, então já está ali o meu endereço, bom, então aqui, logo abaixo, no canto superior esquerdo, logo abaixo de enviar para, está escrito enviar conta para, então seria a forma de pagamento, ali está selecionado o Paypal, se você reparar ali, o Paypal é uma plataforma internacional, através da qual você pode tanto realizar pagamentos, como receber, então eu não quero utilizar o Paypal, eu quero utilizar o meu cartão de débito, então eu vou clicar ali, logo abaixo do Paypal, na frase editar, tá, então eu vou clicar em editar, e eu vou alterar a minha forma de pagamento, então eu vou utilizar a primeira opção, cartão de crédito, tá, por mais que esse cartão não seja um cartão de crédito, ele é um cartão de débito, mas como ele tem a bandeira internacional Visa, né, ele é aceito, tá, então aqui eu vou clicar em cartão de crédito, e aqui eu vou inserir o número do cartão, tá, então eu vou inserir aqui o número do meu cartão, bom, uma vez que eu já completei aqui o número do cartão, ele já pulou para o próximo item, que é código de segurança, tá, então atrás do cartão de débito, existe um código, né, o que é o código de segurança, tá, o código de segurança, logo abaixo a data de vencimento do meu cartão, bom, uma vez feito isso, eu vou clicar aqui em aceitar, e agora é só eu clicar ali no canto inferior esquerdo, né, na seta, e deslizar para a direita para efetuar o pagamento, então eu vou deslizar aqui a seta, ele está carregando, né, as informações simples, pedido confirmado, tá, então você viu como é simples realizar uma compra na internet, utilizando esse cartão de débito, muito simples, muito prático, como eu falei, é um cartão que é, pode ser utilizado, né, em praticamente todos os estabelecimentos aqui no Japão, supermercado, loja de conveniência, ele aceita em shoppings, tá, se o restaurante passar cartão de crédito, também irá aceitar, porque ele tem a bandeira Visa, enfim, tá, e eu também posso utilizá-lo para realizar compras na internet, como você acabou de verificar. Para carregar esse cartão, é só você se direcionar a um caixa eletrônico do banco do correio e efetuar um depósito simples. O interessante é que também através desse cartão, você também pode efetuar saques, né, ou seja, sacar o dinheiro depositado, caso seja necessário. Bom, se você se interessou por esse cartão, entre em contato com a nossa página do Facebook e deixe uma mensagem via inbox. Nós vamos orientar como é o procedimento de solicitação desse cartão de débito. Muito obrigado e aguardaremos o seu contato.